A voz de eles é essa mulher É uma santa garganta que Deus fez E quando ouviu não quis nem copiar Raio de luz que passa uma só vez Mas que deixa um sagrado som no ar Não tem mais nem pra nós nem pra vocês Essa voz que o Brasil amou demais Vem de estrela, voltou pro céu Talvez ou foi cantar pros orixás Clarão, luar, vulcão na música popular Quem viu bem diz a voz de eles É uma santa garganta que Deus fez E quando ouviu não quis nem copiar Raio de luz que passa uma só vez Mas que deixa um sagrado som no ar Não tem mais nem pra nós nem pra vocês Essa voz que o Brasil amou demais Vem de estrela, voltou pro céu Talvez ou foi cantar pros orixás Clarão, luar, vulcão na música popular Quem viu bem diz a voz Liar, bruncão na música Pois não tem mais pra vocês Não tem mais pra vocês Ai, mas não tem mais pra vocês Que faz Mas, informações